Já viu o vídeo de hoje? Ainda não? Então assiste e se inscreve, meu parceiro. Ali, mano? Aí, pô. Aí eu vou ter que pegar ele. Só a Jinx pode kaitar a gente ali, mano. A Kiana é interessante, mas 7 é bom aqui, chat. 7 é muito bom, inclusive, que eu posso tirar a Camila e o Mubra do inglês deles. E a gente precisa de uma front line, mano. 7 é muito bom aqui. Exaustia aqui é muito broken, mas ao mesmo tempo, eu não preciso de ghost, eu sinto. Ignatio botaria pressão de kill na Kiana, velho. Se o cara secou lá, morreu. Eu acho que é a visão, mano. Pouca dozada. Bora. Ele tá de trovão, não quero achar ele procar. Eu deixaria se eu tivesse W. Era pra ter deixado ele me... Cara, se eu, em vez de dar W, dou outro ataque, depois que ele me dá dano, dou W, o Ignatio morre. Eu não achei que ele ia devolver dano ali, velho. Achei que ele só ia correr, mano. Cara doida. Não, é que a Ana tem 12 de farm, velho. Ainda tem isso aqui tudo pra farmar. Ela botou, eu vou botar aqui também, chat. Eu só vou botar porque o QD ela vai pro nível 2, mano. O QD ela no nível 2 é muito poderoso. Poderia continuar botando pressão, mas na real tentar até daivar ela, velho. É porque ela põe um pouquinho pra mim, né, agora. Deixa eu ver o que que dá. Foda-se. Olha o tamanho da wave que ela perdeu, cara. Tem 3 no mid. 3 no mid. Porra. Era pra ter dado melhor, cara, mas tudo bem. Ai, era pra ter dado muito melhor. Se não fosse a Mu ali, cara, não morria, não. Ia dar aquele Wzinho ali, tancar o último hit. Saí, saíno. O que tá fazendo, time inimigo? Imagina se eu tivesse um time de verdade. Só imagina. Jesus amado, cara. Tem 3 no mid. Perna, pressão, o dobro do farm. O Mastery. E o cara pedindo pra gente recuar, mano. Eu legiti no 1v3 pra cima e ele pedindo pra eu recuar, mano. O malu do lado. 67, 38. Temos farm ali na jungle. O Amu tem 2 kills e 1 assistência. O cara tá tomando stone pra Amu, mano. Não tem muito o que eu falar, não. Ó, dá pra daivar top, tá ligado? Dá pra daivar mid. Mas ele quer farmar, mano. Ah, agora eu vou fazer o papel do Mastery. Tentando chegar, tentando chegar. Já vou botar logo que eu vou... Tancar essa merda. Deixa que eu tanco, deixa que eu tanco, deixa que eu tanco, deixa que eu tanco, deixa que eu tanco. Não gostei não, mano. Não gostei não. Achei que a gente tinha mais dano. Trulhei. Joguei mal. Usei meu W pra dar dano em vez de pra tankar, velho. Mas foi muito worth, cara. A Camille tem 40 de farm. Isso aí foi maravilhoso pra ele. Deu uma moral fim pra Erelia. Foi muito bom. A play do jogo, cara, é a gente pegar a nossa pressãozinha aqui e continuar daivando a Camille, velho. Mas o Mastery não tá fim. E a Lu tá sempre atrás de trash, mano. Nossa, a única opção é... Fazer nada. Uma ótima opção. Ele vai farmar? Vou segurar. Vai farmar? É, ele vai farmar. Tá, beleza, Django. Vambora. Esse aqui vai dar muito bom pro meu time, mano. A Kiana e o Almuton sem útil, eles tão fazendo play. Pera. Não! Não! A Camille cancelou o TP da Erelia! E o Master? Ih. Pô, eles forçaram a play do bot e o cara continua farmando, cara. Que bagulho insano. Não que mestre seja alguma coisa, cara. Mas na teoria devia ser, não, velho. O cara vai fazer isso o jogo inteiro, cara. Tô esperando alguém carregar ele. Pega o Nibra, ele. Vou ficar aqui até alguém me matar, chat. Não sai daqui, não. Não sai daqui, não, mano. Nossa, 3, hein? Tá ótimo. Cara, eu queria ver o quão borros era o time inimigo pra ele. Eles são bastante, mas faltou um player aqui da nossa equipe. Legit, a única pessoa que tá jogando League of Flare esse jogo é a Erelia, mano. É a única pessoa. O resto tá... Master. Ih, Brer. Olha aqui. Ó, olha aqui. Ó, ele pode farmar lá e evitar que a torre caia. Ele pode pegar kill no mid. Entende? Ele morre! Ah, Alec. Não, não, não. Da FF, da FF, please. Please, 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 please. Vão crachar em mim agora, mano. Vão na Erelia. Eu duvido que vão na Erelia, mano. Sinceramente. Mas eu vou testar isso. Leva, 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 Erelinha. Leva, Erelinha. Vamos testar, vamos testar. Leve, Erelinha. Não tem ninguém em tu. Tá todo mundo vindo bot, Brer. É, eu quero a Carrie, aparentemente. Tô muito tanca na side, velho. Vixe, barzinha. O cara tá um battle, mano. Com a Kiana, com pouca vida. Deixa essa esteraquinha aqui, eu vou ficar imensa, hein, mano. Meu dano tá um pouquinho maior que a mais nada, eu não vou mentir. Cara, o cara se cura muito, velho. Muito. Eu não tenho que cortar cura. Isso é um problema. No meio da Minna Wave, ele me ganha. Mas se eu pegar ele fora da Minna Wave, chat, tá bom pra gente. Ai, cara. Sei lá. Sei lá. Obrigado pela ajuda, Masteria. Sei lá, mano. O cara não sabia que eu não tinha R, tá ligado? Ele ia comprar comigo. Meu R ia voltar e a gente ia matar. Olha lá. Tipo assim, entendeu? Faz a limpa. Dragão tá up, cara. Esse cara sabe disso? Ah, eu tô com medo de me entregar. Ah, ele tá trolando, mano. O Otaro tá trolando, bro. Ele tá maluco. Os caras vão fazer play me, meu time não tem como fazer nada, mano. 100 de farm quase no adversário. Mesmo igual o top laner. Brabo. Irelia é braba. Cara, o que o time inimigo tá fazendo, velho? Não tem pressão aqui no bot, não tem pressão no top. Eles tão... Ai... Ui! Bom, os caras vão pegar a alma. Os caras vão pegar a alma, porque a Irelia tá no top, mas ela tem TP, velho. Sabe que ela quer vir? Os caras tão vendo em mim, chat. Ih, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ixi, ixi, que aninha. Alma dos caras. Mais uma aqui pro Mastery. Os caras tão me vendo. Sem esterar a Camila. Tem que flechar, chat. Tava sem W. Maravilha, Kog. Não dá pra fazer nada, mano. Vou ficar aqui pra tomar o Hulk do Trash. Tem que bater, Kogão. Tem que bater, Kogão. Caralho, os caras tão em mim, mano. Cara, acho que esse time inimigo é muito bobo, velho. Foram em mim mesmo, mano. Foram em mim mesmo. E olha, eu tinha que botar a cara, chat, pra tomar as kills shots pro Kog, mano. Só isso. Se o Mastery não fosse full troll, a gente ganhava nesse jogo, mano. O problema é que a Mamu tá fazendo muito e ele tá fazendo... Nada. Porque o Kogão também já chegou num pontozinho gostoso, mano. Deixa eu fazer o segurança do Kogão e ver o que acontece, mano. Eu tenho que ser o segurança do Kogão, mano. É só isso que a gente tem que ser. Olha a Camila. Mata Jinx, mata Jinx, mata Jinx. Mastery, faz alguma coisa, please, mata Jinx. Boa, boa, Mastery. Boa, Mastery. Boa, Mastery. Ai, você guarda meu ex-interesse melhor aí, mano. Dá pra gente pegar alguma coisa? Ai, não. Vai, Pereira. Pega o trash, pega o trash. Nice, 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 nice. Dá pra fazer estragão, mano. Dá pra fazer estragão. Meu Deus. Eu não vou continuar com isso aqui porque o time inimigo vai chegar, mano. O que eu posso fazer é só ajudar pro Xamid e a gente ir lá de novo, mano. Bora, tio. Mas tem que ruxar isso aqui, mano. Eu não posso Xamu ultar, cara. Ultar não, é entrar, tá ligado. Nice, tipo assim. Tipo assim, velho. Tipo assim, chat. Ajuda a Ereira. Ereira vai matar um ali. Fechei. É isso. Tipo assim, caralho. Camille, mano. Camille, velho. Mastery. Cadê o Mastery, cara? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Mas ele tava no blue, cara. O cara tava no blue, porra. É isso. Uh. Uh. Ah. Meu Deus do céu, cara. Tchau. 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 Se inscreva no canal.